Olha debaixo do coqueiro dele debaixo do coqueiro, é? o que é que tem? ah pois vá vocês olhem aí para ver se vem, né? olhem aí para ver se vem, gente o povo não vê? o que é? vamos tirar logo essa camisa, né? tirar a camisa, essa camisa é das de vovô, não? é, mas essa daqui era do clube olhem aí para ver se vem, gente ah pois se esconda, se esconda bora ligeiro, como a quem rouba ligeiro como a quem rouba é, é bora, bora Tiringa, bora? rapaz vamos embora bora vamos